Ei, Psyu! Como vai sua preparação para o Enem? Quer descobrir se você já está afiado para o exame? Os simulados do Enem Action te dão uma mãozinha nisso! Além da oportunidade de resolver questões de linguagens e códigos, ciências humanas, matemática e ciências da natureza, a sua nota é calculada com a mesma metodologia do Enem, a correção TRI! Demais, né? E para a felicidade de todos, é totalmente gratuito! Você vai poder contar com minissimulados e simuladões igualzinhos ao do Enem, que vão te ajudar a medir e acompanhar a sua evolução nos estudos. Mas pera! Que não para por aí não, viu? Depois de conferir seus resultados no simulado e entender seus pontos fortes e a melhorar, que tal revisitar os exercícios e assistir novamente as videoaulas dos módulos? Assim você pode revisar o conteúdo, testar seus conhecimentos e melhorar sua performance. Tá esperando o que pra começar? www.enemaction.com.br Faça seu cadastro gratuito e tenha acesso aos simulados e muitos outros conteúdos. Cá entre nós! Desse jeito, fica bem mais fácil estudar para o Enem.